Você pausa o seu relógio durante o treino? Você acha isso legal? Você não acha isso legal? Você se importa com isso? O que você pensa a respeito? É uma coisa que você faz? Que você gostaria de fazer? Que você não faz? Como é que você age? Eu vou falar como funciona pra mim. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu li um texto que falava sobre isso. Sobre pausar os relógios durante o treino. E aí depois desse texto eu fui ver e realmente é bastante gente pausa o relógio durante o treino. Que você vai ver assim, ah, tempo do treino, tipo 10 km e 50 minutos. Aí você vê, olha só, correu 5 para 1. Aí você vai ver o tempo total da pessoa por exemplo, e tá lá 55 minutos tempo total decorrido. Não que ela tenha parado o relógio por 5 minutos direto. Mas em alguns momentos o treino ela foi parando e parando e deu 5 minutos. Eu acho isso errado? Eu acho isso certo? É, tanto faz a minha opinião. Você faz o que você quiser, você pausa ou não o seu relógio. Ah, enfim, a vida é sua ou o treino é seu. Mas eu, como é que funciona pra mim? Em todos os meus treinos que eu tenho feito eu não pauso o relógio. Se eu preciso andar se eu preciso parar no sinal, eu não pauso o relógio. Eu às vezes dou um lap só pra daí voltar a contar quando eu estiver correndo. Mas eu não vejo muito sentido assim parar o relógio porque se eu parar o que vai acontecer? Talvez o meu ritmo médio fique mais rápido? Mas isso não me importa. Não me importa o ritmo médio geral assim do treino. Se foi 5h30, 5h35. É, não tanto faz. Me importa mais quando eu tô correndo se eu quero fazer alguma coisa arritmada, vê lá se tá 5h30, 5h20, 5h40 Então o que eu faço às vezes é apertar o lap, mas pausar o relógio não. Uma hora de treino uma hora de treino. Dificilmente você vai ver um treino meu que tá lá. Uma hora de treino e você vai ver o tempo total de uma hora e dez. Isso já aconteceu no passado, mas às vezes em algum treino pode acontecer, mas normalmente a maioria deles que você vê lá, se você quiser ver, vai tá sempre igual. Eu até acho legal quando a pessoa pausa o relógio, sabe? E depois ela volta a correr ela consegue manter o ritmo. É uma forma de você pensar tipo assim, parou o relógio lá, foi tomar água conversar, parou o tempo e depois você volta a correr no mesmo ritmo. Isso às vezes é tão difícil quanto correr continuamente naquele ritmo. Então assim, não me importa muito o que a pessoa faz lá com o treino dela Eu às vezes dou uma olhada no estrago que tem lá o pessoal que a gente segue e tal. Eu dou uma olhada assim pô, olha só o tempo que ele fez, eu vou ver assim o tempo total decorrido, né? Por curiosidade às vezes, e tá lá. Uma hora e meia e foi uma hora e quarenta. E não tem problema nenhum, mas eu fico me perguntando, como é que essa pessoa parou tipo cinco minutos o relógio? Não foi de uma vez só? Ok, mas por que que parou tanto? Tem tanto sinal? Tem água? Cansou? Enfim, eu fico curioso porque comigo não acontece isso. Se eu tiver que andar, talvez eu dê um lap, talvez não dê o lap. Eu às vezes quando tinha que atravessar uma esquina passar um semáforo, eu pausava o relógio eu parava ele. Mas aí hoje eu fico pensando por que? As provas que eu for participar vai valer o tempo correndo. Não vai importar pra prova se eu pausei o relógio não. O que vale é o tempo da prova e eu tenho pensado assim eu deixo correr. Mesmo na maratona que eu fiz ali correndo e caminhando, eu não pausei o relógio. Eu deixei rolando. Vai rolando. Ah, ficou parado dois minutos pra tomar água? Azar. Perdeu dois minutos. Ou ganhou porque se hidratou. Mas então aí, se eu li esse texto sobre pausar o relógio eu fiquei me perguntando assim, tem gente que pausa, tem gente que não pausa. Tá, tudo bem você fazer o que você quiser porque a vida é sua, o treino é seu mas fica a reflexão aqui. Você é a pessoa que pausa o relógio durante o treino ou a pessoa que não pausa? E se você for a pessoa que pausa, você pausa por quê? Por qual motivo? É por causa de um semáforo? Por causa de uma esquina? Porque você quer manter o ritmo bonitinho? Enfim, você escreve aí como é que funciona pra você você pausador de relógio. E se você não pausa, escreve aí também se você não pausa e o que você acha disso. Acompanhe todos os treinos que eu faço no Strava. Tem o link na descrição aqui do vídeo. Você pode no story do Por Falar em Correia. Às vezes tem alguma coisa lá. Temos vídeos todos os dias no YouTube e episódios do podcast do Por Falar em Correr três vezes por semana, segunda, quinta e sábado. Então, você pode nos acompanhar onde você quiser. Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau! Fico por aqui, um grande abraço pra vocês e tchau!